Oi gente, tudo beleza? Espero que sim, bom, tô aqui pra mais um vídeo, galera, esse vídeo vai tá muito legal porque o Adopt Me atualizou, vou tá mostrando pra vocês tudo sobre a nova assinatura aí do Pet Plus do Adopt Me, né, e também onde que você vai tá encontrando os 5 cristais aí, tá certo, gente, então acompanha o vídeo. Bom, gente, aqui a assinatura eu acabei ganhando do Adopt Me, né, aqui a Limousine ganhei de novo, eu já tinha assinado essa assinatura, gente, foi ano passado, acho que eu virei VIP, né, e agora aí, então, eles colocaram de novo aí pra mim, gente, também o Adopt Me tá participando aí do Roblox The Games, né, que é um evento que está tendo gigantesco no Roblox, né, gente, então aí o Adopt Me tá participando, vou te mostrar a localização dos 5 cristais, me contem nos comentários, você já entrou, você já deu uma olhadinha aqui, dá uma olhada, 0 de 5 cristais, tem mais umas tarefinhas pra gente estar cumprindo ali, né, gente, vamos resgatar os emblemas, vamos aí participar, né, gente, vamos participar ativamente, primeiro, a gente vai tá resgatando o primeirinho cristal, Ah, gente, nem falei pra vocês, vocês viram que o nome ficou vermelho? O nome ficou vermelho, gente, eles deixaram vermelho com uma estrelinha amarelinha, a estrelinha parece um pouquinho laranja, né, eu não sei se essa estrela é amarela, se ela é laranja, e eu também vou tá equipando com o VIP, como é que fica meu nome, gente, tem duas opções, né, dá pra usar assim, vermelho com a estrelinha, né, gente, que é do Influencer, dá pra usar também com o VIP, que é um laranjinha, vamos tá testando antes de nós pegar os cristais? Legal, vamos testar aqui, cara, rapidão, ó, é aqui, gente, os botões secretos, ó, agora vocês tem os botões secretos também, gente, falei pra vocês no vídeo, quem assina o VIP também tem acesso a esse botão aqui, gente, ó como é que fica o nomezinho daí, fica assim, um laranja com uma coroinha do lado, cara, ó que bonitinha a coroinha, tem um rubizinho, ficou muito bonito, né, gente, então aí naqueles botãozinhos secretos, nas configurações secretas, agora, não é só os Influencer que tem o botão secreto, agora os VIP também tem os botãozinhos secretos ali, cara, ó, nossa, legal, né, gente, agora eu vou tá fazendo o quê? Dá também pra você deixar sem nada, se você quiser, gente, ó, ah, se você não quer mostrar nada, é só você tirar que não mostra nada, tá bom? Tem essa opção também, aí você coloca aqui assim, ó, daí fica assim, gente, ó, pronto, aí você fica ali, você fica anônimo, ninguém sabe de nada, né, agora se você quer mostrar, é só você estar colocando, achei muito bonita, gente, ficou muito bonita a cor do VIP, né, e do Influencer também, esse vermelhinho ficou bem bonitinho, achei que combinou com o YouTube, né, gente, o que vocês acham? Escreve aí nos comentários, ficou muito bonito, gente, gente, é muito legal ter a opção de trocar o nome, às vezes também quer deixar sem nenhum nome, né, gente, às vezes quando eu vou trocar eu tenho que tirar, gente, aí eu deixo bem normalzinho mesmo pra conseguir tá fazendo as troquinhas aí, gente, agora vamos fazer o quê? Vamos dar uma, vamos printar aqui os nomezinhos, gente, que eu quero colocar aqui, que fica bonitinho, né, escolha o qual que você achou mais bonito, gente, eu vou tá printando os nomezinhos, vou colocar na tela, e você vai escolher o qual que você achou mais bonitinho, um nomezinho de Influencer ou um nomezinho de VIP, coloca aí nos comentários, e do lado dessa resposta coloca o seu nomezinho maravilhoso do Roblox, certo, gente, isso é uma interação muito importante para a brincadeira dos unicórnios que eu estou fazendo aqui no canal, tá bom? Gente, se você tá participando, me conte aí no canal, me conte nos comentários se você tá participando, bom, agora vamos fazer o quê? Não esqueça do like, gente, os vídeos indo com muito pouco like, gente, deixa bastante like pra Mazinha aí, Pelo amor de Deus, pra você tá incentivando aí o trabalho da Mazinha, certo? Vocês não tem ideia de como eu tô fazendo esse vídeo hoje, gente, bom, mas tá, vamos dar uma olhada aqui, gente, ó, aqui é só você cumprir as tarefas, tá certo, gente, ó, o que você tem que fazer? Já peguei um cristal, tá bom? Peguei um cristalzinho ali, show de bola, o primeirinho cristal, tá bom, gente, ó, do The Games aí, gente, olha só uma VIP aqui, que lindo o nome dela, gente, olha só, laranjinha, fica lindo, né, gente, nossa, bem bonito mesmo, cara, mas basicamente, então, o primeiro cristal tá aqui, gente, tá bom, aí pra você participar das outras coisinhas, é só você cumprir aquelas tarefinhas, eu vou passar um vídeo pra frente, porque senão ficar jogando ali vai demorar muito, gente, tá bom? Então, o que eu queria falar pra vocês, ó, um cristal já achei, né, agora vamos fazer o quê ali, ó, tem que fazer 300 pontos, gente, lá no minigame, tá bom? Aí eu vou tá passando o vídeo pra frente, pro vídeo não ficar longo, certo, gente, e já vou tá mostrando pra vocês pra frente aqui, ó, já peguei o emblema, agora vamos fazer, no outro você tem que fazer 225 pontos numa jogada só, gente, numa rodada só, 225, facinho, né? Então, vamos lá fazer esses pontinhos, agora aqui, gente, não vou cortar, vou deixar aí pra vocês verem, gente, ah, meu Deus do céu, cara, esse vídeo de hoje tá muito louco aqui, cara, nem queria saber como é que eu tô fazendo esse vídeo, gente, ah, meu Deus do céu, só deu, gente, na causa, agora vamos fazer o quê? Vamos aqui, rapidão, tá bom, gente, ó, passei pra frente, rapidão, aí, isso aqui eu já passei, tô passando de novo, gente, aqui, tá bom? Essa Sunshine Game Pass aqui, estou passando novamente aqui, e é isso, cara, ó, é muito fácil, é só você completar as pontuações, gente, ó, essa de 260 eu vou tá completando depois, tá bom? Gente, agora não, porque senão o vídeo vai ficar muito demorado, agora vamos em busca dos cristais, gente, tá bom? Ó, facilzinho, faz algum tempo que eu achei os cristais, gente, mas meu vídeo sobe aí um pouco depois, que demora aí a renderização pra tá subindo pro YouTube, tá? Agora vão tá fazendo o quê? Vamos achar aqui o segundo, que tá aqui, gente, no berçário, então, você vem aqui, ó, olha onde que vai estar o segundo cristal aqui na frente da máquina dos ovinhos, cara, aqui da máquina de chiclé, cara, tá aqui, então, o segundo cristal, tá bom? Bom, gente, às vezes você não vai achar nessa ordem, às vezes você vai achar em outra ordem, essa aqui é a ordem que eu achei, tá bom? Então, o segundo eu achei, agora o terceiro tá aqui, gente, na loja de carros, cara, é isso mesmo, bora pegar o terceirinho, cara, fiquei muito feliz aqui de tá achando os cristais, aí eu gosto, gente, participar dessas caças, essas coisas aqui, eu acho legal, ó, terceirinho, show de bola, emblema ali, show de bola também, agora falta dois, cara, bora ir pegar os outros, o outro tá aqui, gente, ó, dá uma olhadinha aqui, tá, não, esse aqui tava... Ah, tá escondido, cara, nossa senhora, esse demorei, gente, esse aqui eu demorei pra achar, gente, ó, vamos estar pegando esse aqui, então, né, gente, ó, beleza, cara, pegamos aí, né, e agora falta só um, cara, partiu pegar o último, gente, ali, aquela rodada de jogar ali, gente, tá bom, dos 260 pontos é só depois que eu vou estar jogando, ó, show, chegamos, tá aqui, gente, ó, ele tá bem escondidinho aqui, você tem que ir lá atrás, ó, vamos lá atrás, bora, cara, lá atrás vamos tá pegando aí, né, o último cristal, cristal, gente, então vamos tá aí, conseguindo completar essa missão, né, de caça aos cristais, né, a gente tá caçando os cristal aí, é uma caça aí aos cristais, né, muito bonito, tá aqui, gente, achei que ele ficou lindo aqui dentro, ó, então tá aí, gente, ó, pegamos o último cristalzinho, emblema concebido, tudo concedido, show de bola, então é isso, gente, ó, gravei aí, então, as cinco localizações dos cristais, né, vem cá, se você não entrou, gente, vem cá, entra, pega os cristais, aí, você tá pegando os emblema, participando aí, é legal, né, gente, participa ativamente aí, agora vamos dar uma, uma olhada aqui na assinatura, gente, tá bom, vamos ver quanto que ficou pra nós no Brasil a assinatura aí do Adopt Me, gente, dá uma olhadinha aqui, ficou R$16,90 por mês a assinatura, gente, você, se você for assinar, ficou R$16,90, gente, ainda não sei se dá pra dar de presente, gente, se eu conseguir, gente, vou estar dando de presente também, então fica ligado aí no canal, na comunidade também, tem benefício mensal, tem muita coisa legal aí, né, gente, pra quem conseguir assinar aí, eu ganhei de graça do Adopt Me, fiquei muito feliz, gente, que eu ganhei de graça essa assinatura aí, gente, ó, essa aqui eu não vou precisar pagar nunca, foi presente, graças a Deus, gente, então daí gostaria, né, gente, de estar retribuindo aí, se eu conseguir doar alguma assinatura aí, algumas eu vou estar doando, tá bom, gente, fica ligado isso na comunidade, nos vídeos, que se eu conseguir eu vou avisar na comunidade e nos vídeos, tá bom? Gostei demais, gente, o nomezinho ficou muito lindo, né, gente, olha só, que bacana, tem muita coisa, gente, pra estar fazendo aqui, mas o vídeo vai ficar muito demorado, gente, tem infinitas coisas pra fazer, né, tem também como equipar dois pets, você vai conseguir estar fazendo muita coisa, gente, que eu vou estar mostrando aí no próximo vídeo, gente, que meu Deus, nem te conto como é que eu tô fazendo esse vídeo hoje, gente, já passou mais de sete minutos do vídeo aí, eu gostei, gente, eu achei que valeu a pena esse pacote, né, e fora que você ganha presente por mês, gente, então cada mês aí a Mazinha vai estar ganhando presente, vai mostrar pra vocês, né, eu acho que vai ser bem bacana quem conseguir assinar a Cine, gente, bem legal mesmo, e também tem uma coisa muito importante, quero mostrar pra ela, ah, tinha uma BR aqui que ela me achou, gente, quero mandar um salve pra ela, e também vou fazer um teste com ela aqui, vocês lembram que eu falei pra vocês no vídeo meu que ia ter um item que ia ser trocável no dia da atualização, que era a Limousine, eu vou perguntar aqui, gente, se eu posso fazer esse teste com ela, que seria mandar aí o trade da Limousine pra ver se tá trocável mesmo, ou se é que a Mazinha falou uma fake news, e não tá trocável, gente, ah, agora nós vamos descobrir se a Mazinha fez uma fake news, aí vai ficar feio, cara, vamos ver se a Mazinha fez uma fake news, tô perguntando pra ela se eu posso fazer um teste com ela, gente, aí, que é só pra ver se tá trocável uma coisa, tá bom, gente, é só isso, vamos ver aí, né, e vamos estar vendo se tá trocável ou não, gente, essa aqui, o vídeo já tá se encaminhando pro final, vai deixando seu likezinho, ajuda demais, compartilha, que vai ajudar demais, é isso, Limousine trocável, aí, Mazinha, não faz fake news, não, cara, Limousine trocável, não esqueça de compartilhar o post que eu fiz anunciando esse vídeo, não esqueça de olhar a descrição, é muito importante você deixar bastante like, tanto na comunidade, quanto nos vídeos que eu solto, pra estar me animando aí, você que puder, que chegou até o final, faça uma oração pela Mazinha, certo, gente, muito obrigada por tudo que vocês têm feito por mim, então é isso, gente, a gente se encontra num próximo vídeo, não sei quando, gente, mas a gente se encontra por aí num próximo vídeo, um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.